Estamos aqui no novo mapa do The Isle Everyman, e saca só, estamos de Omni Raptor. Eu estou em um local ao qual eu acredito que possa ter bastante Deino, inclusive eu acho que eu vi um na água ali na frente, mas eu não tenho certeza. Tá chovendo, então acaba ofuscando um pouco a minha visão. E pode ser que ele esteja apenas esperando eu chegar perto da água. Peraí, peraí, que eu só vou me afastar um pouquinho aqui, ó. Pronto, eu acho que aqui tá tranquilo. Vamos farejar pra ver se a gente encontra algo. Tá, tem algumas plantinhas, eu acho, aqui na frente. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa pra cá. Pelo visto não. Vamos ver o que é essas plantinhas aqui. É logo à frente. Parece que é, pelo menos. E aqui parece que tá indicando algumas vitaminas ainda. Nossa, olha só, eu cheguei aqui e tem um Carnotauro. Ainda bem que ele não me viu. Eu vou tentar pegar um pouco de comida. Ele tá largando ali, não sei porquê. E agora chegou um nevoeiro sinistro. Talvez isso seja bom pra mim. Será que ele pegou um Omni Raptor? Vamos ver. Aqui é a carcaça. Do que que é. Vamos pegar um pedaço. Nossa, peguei. Nossa, consegui pegar uma tripinha. Vambora, vambora. Tá, ele não me achou. Beleza, eu tenho que cuidar pra não cair. Vamos comer a tripinha. Não, tripinha. Não. Não. Olha o Carnotauro aqui. Nossa, ele caiu. Ah, ele tá vivo. Nossa, ele quase me pegou. Vamos saltar. Nossa. Ele vai me pegar. Aí, eu me joguei. Já era. Beleza, tô vivo. Aí, mandei ameaça pra ele. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ih, rapaz. Foi meio que encrenca pra gente, mas ele se deu mal. Não conseguiu me pegar. Ah, ele tinha carcaça, velho. O que que ele quer comigo? Bom, pelo menos agora a gente conseguiu escapar desse Carnotauro. Já é o grande feito. Vamos saltar aqui, ó. Aí, consegui. Nossa, quase caí. É, vou ter que ir descendo aos poucos agora. Vamos lá. Ah, tá tranquilo. Eu achei que ia ser mais difícil. Isso aqui tá parecendo terror, sério mesmo. Porque acabou de passar um Carnotauro correndo a toda velocidade. Passou pra lá ainda. E dá pra descer aqui tranquilamente, eu acho. Vamos ver. Nossa. Me quebrei, mas tô vivo. Bom, valeu a pena porque... Eu acho que aqui era o melhor lugar pra descer mesmo. Ainda bem que a gente conseguiu. Estamos vivos. É o que conta. Cara, eu não sei, mas seguindo a lógica, isso aí parece mais um coqueiro. Eita, nossa, o galo aqui. Sai. Correu pra lá. Vocês viram isso? O galo veio... O galo veio atrás. Que isso? Eu já tô próximo de falecer de fome, então eu vou mudar minha rota aqui e vou tentar chegar ali em cima. De repente, pode ser que tenha alguma coisa pra gente comer. Eu acho até que é o local onde o Carnotauro tava, mas eu vou ter que ir de novo ali. Não tem muito o que fazer. Agora que eu consegui dar a volta até. Vamos lá, tirar alguns pedacinhos. O Carnotauro, pelo que parece, foi embora. Aí, ó. Tá subindo ali. Perfeito. Ficou só o osso aqui, ó. Pelo menos dá pra gente comer os pedacinhos de carne que ficaram. Aí a gente devora tudo e agora descansa. Só mais um pouco aqui, peraí. Eu nem sei o que que era. Parecia ser, sei lá, um Carnotauro ou um Cerato até. Peraí. Tem outro Omni aqui, ó. Oh, saiu correndo agora, do nada. Acabei chegando naquele lago novamente. Vou ter que tomar água aqui, não tem muito o que fazer. Até pra gente ficar bem hidratado. Vamos lá. Tomando aqui. Torcer pra não ser devorado. Bom, eu não vi nada quando eu tava chegando, mas... Isso não quer dizer muita coisa. Eu só tinha visto aquele Deino anteriormente. Mas ele pode ter ido embora agora. E eu acho até que tem uma carcaça por aqui. Deixa eu farejar, ó. Ah, deve estar no meio do lago. Eu estou aqui próximo do pântano. E saca só a visão que a gente tá tendo. Eu tô farejando aqui porque eu encontrei uma carcaça. Só que eu vi que tinha um grupo de voadores por aqui. Sim, não digo piteira. Eu digo voadores tipo uns carnicerinho. De repente eu até consigo mostrar pra vocês. Vamos ver se eu encontro eles de novo. E olha a carcassinha que tem aqui, ó. Ah, é daquele... Vocês estão enxergando aqui, ó? Olha ali, ó. Olha o meliante. Ah, aqueles carnicerinho. Vamos devorar. Perfeito. Ficou uma carcaça aqui. É que quando eu tava passeando aqui de noite, eu acabei lutando contra um deles. Ah! Olha só aqui. Eu tava indo pegar uma carcaça. E olha o bicho aqui, ó. Tem uma carcaça de um... Ah, eu não vou poder comer, galera. É um raptor. Mas eu acho que eu vou pegar aquele bichinho ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Ele tá indo pra lá. E voltou. Ah, ele tá tentando pegar a carcaça. Ó, passou ali. Não conseguiu pegar, mas ele tá em volta. Peraí que ele tá vindo aqui agora. É isso aí. Vem. Ó, tá chegando, galera. Tá chegando aqui. É agora, é agora. Toma, vamos morder ele. Aí deu uma mordida, ele caiu. Caiu. Vamos pegar? Aí, ó. E ainda temos um pedaço dele. Cadê? Cadê? Eu queria pegar ele inteiro, mas não vai rolar. Bom, vamos comendo aqui algumas carcaças. E já nos alimentarmos. Como, infelizmente, aquela carcaça ali é de um Omni Raptor. Infelizmente, a gente não vai poder se alimentar dela. Mas, ok. E falando nisso, eu acabei falecendo de fome. E cá estamos novamente no pântano. Por isso que eu tô pequeno. Tem um sapo aqui. Eu vou ver se consigo pegá-lo. Ó, tá fugindo aqui, ó. Bem na nossa frente. Vou pegar agora. E... Foi! Consegui? Não. Escapou. Aí, consegui pegar agora. Hehe. Vamos levar ele pra longe. Encontrei aqui um bom local pra gente ficar. Perfeito. Eu acho que aqui vai ser legalzinho pra gente devorar a nossa carcaça. E também já utilizar aqui a lama ao nosso favor. Aí, ó. Haha. Tomando aquele banho gostoso. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Tô devorando a nossa carcaça aqui. Já escutei alguma coisa pra cima. Até tô pensando em averiguar. Só que... Sei lá, né? Me pareceu ser alguma coisa bem grande. Ou, de repente, é o som de algum equipamento humano. Mais pra cima. Se eu não me engano, tem até um aviário gigantesco pra cá. Aí, ó. Terminei. Olhando aqui em volta, aparentemente não tem nada. Vamos seguindo aqui. Olha essa visão que a gente tem. Lá está o aviário. Na realidade, pode nem ser um aviário em si. E sim, alguma base humana. E aqui, eu acabei trazendo algumas carcassinhas para ver se eu consigo atrair algum carniceiro. De repente, ele chega aqui e eu pego ele. Já que eu não posso devorar a carcaça do Omni Raptor, né? Mas tudo bem. A gente pode utilizar ela como uma armadilha. Vou deitar até aqui e ficar só observando. Daqui a pouco eu tomo água. Se não chegar nada, eu vou embora. Depois de um tempo correndo, consegui encontrar um cabritinho. Vamos ver se eu consigo pegá-lo. Aqui, ó. Só chegar mais perto. Foi. É agora, é agora, é agora. Correu aqui. Aqui. Vou pegar. Ah, quase. Escapou. Ah, eu achei que ia dobrar para o lado, velho. Aí, consegui pegar. Perfeito. Vou morder aqui, devorar. Tudo bem que está um pouco à frente da gente. Não tem problema. É, vou ter que sair correndo aqui, né? Vou morder, vou morder. Aí. Mais alguma mordida. Aí, acho que vai cair, galera. Caiu. Perfeito. Conseguimos. Aê. Agora a gente pega umas tripinhas aqui. Já devora. Muito bom. Aí, ó. Nossa vitamina já está crescendo. Caraca. Por sorte, a gente conseguiu encontrar. Olha só o que chegou aqui. Opa. Qual é? Sai. Estou sendo cercado, velho. E atacado. Sai, a comida é minha. Ó. Já peguei um aqui, ó. E tem mais um. Sai para lá, bicho. Está me atacando. Ó. Ah. Maluco. Dá muito dano. Ah, eu vou pegar. Acertei? Não. Nossa, eu vou ter que sair daqui. Estou falecendo, velho. Ó, o bicho está atrás dele. Foi embora. Caraca. Do nada. Do nada. Isso que eu consegui eliminar um deles ainda. Tá, vamos devorando aqui para subir, né? Claro. E aí a gente já vai embora. Olha o tanto de sangue que eu estou aqui. Quase que eu faleci, velho. Passou perto isso. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí. Deixar o seu likezão. Infelizmente, eu achei um mapa, além de bonito, claro, muito grande. Então, acaba que a gente tem uma dificuldade a mais de poder encontrar alguém. Tanto que eu até faleci de fome. Mas isso a gente vai se acostumando, né? Com o decorrer do tempo. De repente, os jogadores pegam já um local para se encontrar com mais frequência. Por enquanto, acredito que não tenha um. Talvez o Pântano seja um local interessante. Mas vamos vendo aí. Eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários quais locais vocês acharam mais legais. Não que a gente tenha ido em muitos, na verdade, apenas dois, né? O Pântano e mais para o norte. Mas eu quero saber o que vocês acharam, na sua opinião. O que mudariam, o que acrescentariam. E deixa aí nos comentários, beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuuui! E aí E aí E aí E aí E aí